Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fondo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact, mais um XE do pré-farm da Anahida do canal aqui em Flame, tá na descrição. Vamos lá, pimba! Vamos ver, hein? Os XE deles são maravilhosos, mano. Vamos entrar nessas reações. Ok, pessoal, vejam isso. Vamos lá. É muito bom. Sim! Oh, não! Soltar eletro já era, pô. Pyro, vixi. Joga água, mas joga água. Agora que ele se ligou, ó. Não pode, cara. Não tem nada de eletro. Ok. Agora é o talento, né? Nossa. Brabo. Esse é o roxo? Ó, mandou o vapo. Vale. Espada de Jade, mano. Beleza. Pegou o item ali, botou o foodzão. É, pegar isso aí é osso, né? Nossa. Vai cair de novo, não é possível, mano. Ah, não é possível. Não, ele tá de no bíceps. Pegou, beleza. Pô, ainda tem esse boss aí, né, mano? Eu acho que eu... Ah, sim, eu faço, né? Eu acho que eu não tenho item dele, não. Bagulho de dentro, né? Que isso, mano? Ah lá, isso aí eu tenho mixaria. Mas dá pra fazer com o outro, já. Saiu de menos. Caralho, geral de sino. Que isso, rapaz? Vai de valor. Esse domínio é chatão, mané. O domínio é osso. Os bichos são agressivos. Dá-lhe. Mano, eu tô achando som baixo. Ixi, só veio flop. Que isso, rapaz? Vale. A mão do silicon dele é agar. Bravo. Caralho, veio bastante, hein? Minha arma é a mesma coisa dos artefatos, né, mano? Mesma coisa, olha lá. Agora, calma aí. O que ele tá farmando? Ah, eu acho que é o Gumelo de novo. Olha lá. Pô, com a Dori, mano? Ah, linha lei, de livro, né? Linha lei, viajei. E o cubo de dentro, né? O escaramuxa é de talento. Não vai dar pra botar ela no 10, mano. No primeiro dia vai ser impossível. Por que você tem uma arma? Eu só quero atingir com ele. Pai, isso é ridículo. Eu só quero atingir com ele. 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 Você não pode atingir com ele. Espera, o que? O que você está fazendo? Foi de vala. Mano, top demais. Comenta o que vocês acharam. Mano, ele é maravilhoso, mano. E o Zexé dele é muito criativo. Ele faz a sincronia braba. Então, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.